Forte de Ana Maria Braga, teu babado, eu sou Cristian Pio em mais uma festa de luxo e glamour dela. Ela que é a maior cantora do Brasil, vende horrores de disco, tem helicóptero, avião, iate, closet e frigobar. Ivete Sangalo, colega, e Geminiana, tá grávida, fechou um restaurante de luxo aqui em Salvador. Espia só, festa fantasia, diz que vem Xuxa, diz que vem Alcione, diz que vem muita gente. Agora uma dúvida, como é que é o Carlinhos Brau fantasiado? Não entendi. Você faz o que da vida? Tô cantora. De axé? É. Ela fala com a gente e o peito vai encostando, uma distância. Canta o seu hit da Billboard. Isso é backing vocal, eu tenho certeza. Você é prima de primeiro ou segundo grau? Primeiríssimo, irmã. Quando a Ivete era pobre, ela pegava roupa emprestada de você e vice-versa. Isso, exatamente. Vocês pegavam o condicionador velho, aí colocava água e sacudia pra render mais? Isso aí. Por isso que o cabelo ficou assim? Pois é. Coragem. Vamos limpar o batom do dente? Hum, boa. Nada demais. Branca de neve do século XXI, não coloca maçã na boca. O que que ela morde, que é moderno? Ela adora maçã também. Principalmente pra cantar, limpa as cordas vocais. E tem outras coisas também que limpa as cordas vocais, se você não sabe. Copie Maíra do BBB, colega. Olha, você tá de cangaceiro ou escoteiro? Que é Lampião e Maria Bonita aí. Quem que é Maria Bonita? Quem é Bonita, moleque? Lampião, Maria e Bonita, colega. Por que que vem sozinho um homem com tanta beleza? Dou a procura aí. Achou, colega. Procura, acabou. Cristian Pior chegou. É pegar e alargar. Beleza, do certo. O que é isso? É... Como é? Sari, Mar... Como é? Oi, a loira. A loira tentando explicar a fantasia. Que patacuada é essa, mulher? Resume essa fantasia que eu não entendi. O que que quer dizer isso? Gente, é a novela da Globo. Eu só vejo TV a cabo, colega. Araque, tô tudo bom? Eis, Araque. E agora é atual o quê? Eu sou carreira solo. Tô fazendo carreira solo agora. Tá precisando de um assistente, compositor, coreógrafo, bailarino? Assinto sempre o seu trabalho, mas no momento não. Canta um pedaço de sua música de sucesso, hit da Billboard. Várias músicas de sucesso. Qual a que você mais gosta? Oh, aê, aê, oh, ê. Glória Maria, colega, adorei a roupa. Que fantasia é essa, doida? Menina, né, meu bem? Menina, tá poderosa. E o cabelo tá lindo. Volta pra tela. Eu gostava de você no meu domingo. Volta pra tela, Glória. Já eu odeio a chão. Glória, volta pra tela, pelo amor de Deus. Você ficou na mesa. Ai, mas volta domingo à noite. Glória, dá um beijinho que eu te adoro. Beijo. E aí você já vai se aproveitar que a Ivete vai tá pra lá de Bagdá e já vai sugerir um dueto. Se respeite, meu filho, a gente é meu namorado. Deixa a Ivete com o namorado dela. Não, um dueto de musical, só pensa em sacanagem. Tomate é um legume ou uma fruta? Caramba. Ai, eles iludem a gente. Comer que é bonada, né? Chuma, colega. Que roupa é essa provocante? É um embromation. Você tá solteira ou tá casada? Solteira. Você tá de gata grávida? Tô de Ivete grávida, olha, gostou. Quem é o pai? O a mim ou a nós? A nós, a nós. Deixa eu ver o corpo. Ai, gente, que corpão, chuma. Casada ou solteira? Solteira. Por isso que tá com esse vestido piriguete. Bem, se tivesse casada, quem demora mais pra falar? O baiano ou o David? Olha, olha aqui. Eu olhei aqui, mas eu fui pedir um sanduíche lá no hotel. Olha. O que é pra você que dançou tanto agora falar tanto, colega? Ai, irmão. Você vira o Evangelho que é sua louca? Claro não. Deus é a base de tudo. Deu certeza, a gente não é nada. Gostei. O povo rebola, rebola e usa a base de Deus. Gente, a melhor parte do corpo de Cristiana Oliveira. Gente, eu tô filmando exclusividade. É linda. Ai, desculpa. Tá filmando o seu melhor ângulo. Ai, não faz a onça brava. Eu tô com medo dela. Eu gosto de você, essa amiga. Ai, ela tá me pegando. Ela tá me unha. Me faz virar homem. Faz alguma coisa comigo. Me ajuda. Bate, amiga. Peitinho. Oi, governador. Tudo bom, colega? Tudo bem, tudo bem. Você tá indo embora tão cedo. Temos que trabalhar amanhã cedo. Ah, domingo na Bahia alguém trabalha, governador. Olha, amanhã. Xuxa saindo. Momento de grande emoção. Zafira e Sasha. Xuxa, aquele alô pro Pânico de novo. Xuxa, o oi pro Pânico de novo. E o beijo do Vesgo de novo. Xuxa, o beijo do Vesgo. Ai, que horror, gente. Olha, alô brou pra gente, colega. Não é aula de português pra você ir embora. Fica. Não é aula de português pra você ir embora. Fica. Ai, meu Deus. Tô louca. Vamos ferver. Fica na paz. Eu já tô na paz, colega. Era passiva. Oh, meu Deus. Moments of big emotion. Ela tá chegando, a Ivete. E nós do Pânico trouxemos o presente para a Ivete. Colega, dá um beijo. Finalmente, grávida vai parar com o trailer. Eu trouxe presentes pra criança. Olha, eu trouxe uma mamadeira, uma coisa. Axé, gostou? Adorei a mamadeira do Oloduce. Mini birimbau, não tô ensinuando nada do pai, colega. Adorei coincidinho com o pai, veio de capoeirista. E pra você, olha, colega, um bebezinho. Me conta uma coisa. Você vai cantar música de niná ou axé de niná? Olha, por mim, já nasce ao som da timbalada. Vai ser aquela coisa, uma criança micareta. Uma criança totalmente, carnaval fora de época. É verdade que a Xuxa foi embora porque a Sasha bebeu e ficou doida? Ave Maria, não. E o povo foi embora cedo, a Carla Pérez? Ela foi, Carlinha foi fazer show. E Xuxu também, amanhã ela grava cedinho lá no Rio. E ela vem de jatinho. Ah, não, não. Ela pode. Ai, que chique. Meu sonho é ter filho, mas eu não consigo de jeito nenhum. O que que eu faço, amiga? É só arranjar um marido, boba. Já arrumei, mas eles só querem meu dinheiro, amiga. Bate, colega. Peitinho. Ah, danada. Adorei. Ivete, o porto vai ser natural ou a cesárea, sua louca? Eu espero que seja natural, né? Não faz isso. Dói mais que depilar virilha. É porque você não sabe o que eu já passei. Adorei. Ana Maria Braga, aprende com Ivete. Ela dá atenção pra todo mundo, gente. Menina, o que que é essa máscara? Qual é seu nome? Vanda Guerra. Você voltou da guerra? Tira a máscara, mulher de Deus. Põe a máscara, pelo amor de Deus, Vanda Guerra. É com você, Emílio. Christian Pior. Momentos de grande emoção. Pra você que quer entrar no...